O nome dele é Calãozinho Teclas O nome dele é Calãozinho Teclas Juro pra sempre eu vou te amar Te amar E pelo resto dessa vida contigo Separa sempre seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui No nosso amor vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Isso é o boy do piseu Isso é o boy do piseu Eu me chamo pra casa dela Pra fazer a putaria Ela sabe que é o boy do piseu Ela me chamou pra casa dela Pra fazer a putaria Ela sabe como agora é que me ensinou Em nome de CDB Mídia Em nome de DJ Magnata Vou me estourar Meu parceiro Júlio Cedeza Isso é morar Ela me chamou pra casa dela pra fazer a putaria Ela sabe que eu entro e viciou na terapia Ela me chamou pra casa dela pra fazer a putaria Ela sabe que eu entro e viciou na terapia Ela me chamou pra casa dela pra fazer a putaria Ela sabe que eu entro e viciou na terapia Ela me chamou pra casa dela pra fazer a putaria Ela sabe como agora é que me fazia todo dia E aí, o dia do dia, produções Chama na pressão Chama na pressão Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia Tá eu e minha galera pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir É pra ter cair no chão Ai, que delícia o verão, o jogo me divertir No caso da compressão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir É pra ter cair no chão Ai, que delícia o verão, o jogo me divertir No caso da compressão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir Meu parceiro prende o CD Tá eu e minha galera pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir É pra ter cair no chão Ai, que delícia o verão, o jogo me divertir No caso da compressão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir É pra ter cair no chão Ai, que delícia o verão, o jogo me divertir No caso da compressão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir A gente vai brincar no chão Ai, que delícia o verão, a gente vai brincar no chão Ai, que delícia o verão, a gente vai brincar no chão Isso é o doido, fizer Chama na pressão Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Olha que vaqueira testada e diferenciada Ela capricha na sentada Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Olha que vaqueira testada e diferenciada Ela capricha na sentada Olha que vaqueira testada e diferenciada Ela capricha na sentada E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu vinciei Olha que vaqueira testada e diferenciada Ela capricha na sentada e eu vinciei Prometi não amar ninguém, falei Acopera o sorriso lindo do cabelo grande Compou um violão, uma vara me pegou de jeito Me laçou com seus beijos Será que é amor? Galinha do beijinho e mel Me derrubou do cavalo Da cama me levou ao céu Tirou o batido dessa vida louca e perdeu no seu quarto Morena do beijinho e mel Me derrubou do cavalo Da cama me levou ao céu Tirou o batido dessa vida louca e perdeu no seu quarto Tirou o batido dessa vida louca e perdeu no seu quarto É o Osvaldo Piseiro A cor é a cor e do lindo, o carro no canto com o pau e a mão A vara me pegou de jeito, me nasceu com seus beijos Será que é amor? Morena do beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo, da cama me levou ao céu Tu tirou o vadeiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Galega do beijinho de mel Tu me derrubou do cavalo, da cama me levou ao céu Tu tirou o vadeiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Tu tirou o vadeiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Oh, 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 oh E impressionar por ser que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa ação Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi ele Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tento até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fora é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais eu pego pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de Me impressionar por ser que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa ação Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi ele Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tento até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer O fora é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais eu pego pensando em você O que eu sempre volto atrás Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temer Com a razão peguei o carro e foi atrás Dizendo não de coração Dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei o quadro No canto dupla mesa Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temer Temer Com a razão peguei o carro e foi atrás Dizendo não e o coração Dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já odeio os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? E já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Em nome de Malas, Gravações Isso é o Vale Pazeiro Tchau, tchau, tchau Voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi de ano e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Descrevi de ano e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saiu mais um novo, tô legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaço Saio mais um novo, tô legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer E tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tá só o bagaceira mas tá só o bagaceira As malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a rada E aí que eu saí de casa, minha mãe disse E tu tá raparengueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá raparengueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe não quer viver Ele falou Eu sou botada com raiva Novinha jogando a rada Sou botada com raiva Novinha jogando a rada E aí que eu saí de casa E aí que eu saí de casa E aí que eu saí de casa Só botada com raiva Novinha jogando a rada Novinha jogando a rada Chama na pressão Vem nome de um ano de divulgações Isso é o bairro do piseio Abaixão nos corações Isso é o bairro do piseio A cada notificação que chega a dar um frio na barriga Sua ausência é ferida que não cicatriza Quando o instante lembro do teu sorriso Saudade, mano, Deus vai alisar Pelo meu coração emocionado eu já tinha voltado Mas a razão me pede pra me dar prioridade Digito ou não digito Ligo ou não ligo Porque quem não presta é difícil de ser esquecido Digito ou não digito Ligo ou não ligo Porque quem não presta é difícil de ser esquecido Doar uma visualização De uma recaída A cada notificação que chega a dar um frio na barriga Sua ausência é ferida que não cicatriza Tudo o instante lembro do teu sorriso Saudade, mano, Deus vai alisar Pelo meu coração emocionado eu já tinha voltado Mas a razão me pede pra me dar prioridade Digito ou não digito Digito ou não digito Ligo ou não ligo Porque quem não presta é difícil de ser esquecido Digito ou não digito Ligo ou não ligo Porque quem não presta é difícil de ser esquecido Não há uma visualização de uma recaída Isso é o pós do piseiro Bora, parceiro de água Bora, atenção, lira E perente, viu Isso é o pós do piseiro Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se te encarou, se vira a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não ama o jogo Eu sei, não sou confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se te encarou, se vira a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não ama o jogo Eu sei que tu me quer, tu só não ama o jogo E eu sei que tu me quer, tu só não ama o jogo Eu sei, não sou confundindo minha cabeça Isso meu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanas Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Uh, uh, balançou, gostosa, toda delicinha Amanhecer do dia, ela quer sentar Se isso que tu quer, então vou te dar Pé de putaria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Pé de putaria, ela tapa na raba na hora que ela quer Pé de putaria, toma, 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 toma Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanas Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer? Que que ela quer? Novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Uh, balançou, gostosa, toda delicinha Amanhecer do dia, ela quer sentar Se isso que tu quer, então vou te dar Pé de putaria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Pé de putaria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 ta 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 E com uma pessoa, já tinha outra pessoa E sempre a tensão de traição Eu vejo uma solteira de aliança no curso Ninguém me botou, eu me enroi no rolo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado, no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, chamando o corrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido O amor num quarto de bem é igual dois fugitivos Que é alguém que não tem alguém Que não nasce pra ser segredo de ninguém Que é alguém que não tem alguém Que não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado, no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, chamando o corrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido O amor num quarto de bem é igual dois fugitivos É alguém que não tem alguém Que não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Que não nasce pra ser segredo de ninguém É alguém que não nasce pra ser segredo de ninguém Legenda por Sônia Ruberti